Galera, essas músicas que a gente tá tocando, a maioria são do Menino Sereia, o nosso primeiro disco, o último álbum que a gente fez aí. Tem pra vender em algum lugar, que eu não sei exatamente onde é, mas vai estar por aqui. Ali? Ali. Pronto. Então, vamos pra frente. É massa. 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 Amém. 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 Amém.